Salve meus irmãos, bom dia, bom dia Umbanda, bom dia a todo mundo, vocês estão bem? Eu espero que sim, como sempre, meu nome é Renato Tchallian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Hoje o nosso programa, nosso programa olha, hoje o nosso bate-papo vai trazer um assunto Pouco compreendido, talvez, ou não feito, ou não compreendido na sua plenitude Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso agora Esse assunto foi uma sugestão do meu irmão Gidson Grande Gidson, um abraço pra você, meu axé, minha força, meu irmão, tamo junto A hora que você quiser, é nóis parceiro E a ideia dele foi que a gente falasse sobre preceitos O que são, pra que serve, qual a finalidade Enfim, é sobre isso que a gente vai falar Não sem antes eu fazer aquela velha e boa recomendação De um curso que tá rolando na plataforma Para Sempre Umbanda EAD Lá no site www.psuead.com.br Vai estar o link na descrição desse vídeo Que tá rolando um curso de educação mediúnica Que o ministrante é o meu irmão Paulo Ludogeiro Tá incrível e imperdível esse curso Você é obrigado a fazer esse curso? Não, não é Como você não é obrigado a fazer nada na sua vida? Mais ou menos, né? Mas se permita isso O investimento é muito pouco perto do que volta pra você De toda a cultura De tudo que vai te enriquecer enquanto pessoa Se permite isso Dá uma olhadinha lá, vê se te interessa Fica aí a minha recomendação Tá bom? Legal Preceitos, meus irmãos Preceitos Vamos falar de preceitos Nós não somos umbandistas Somente nos dias de gira Nós somos umbandistas 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano Mas O dia em que você tem a sua gira O dia em que ocorre a sua reunião mediúnica Ele é um dia sagrado Ele é um dia diferente Dos demais dias E é um dia Que demanda do umbandista Algumas precauções Por quê? Veja Assim como tem a preparação material Pro dia de sessão Também existe a preparação no astral O astral também sabe Que naquele dia Aquela egrégora sabe Que naquele dia Vai ocorrer Uma sessão de umbanda Que os espíritos estarão lá Auxiliando, enfim E esse dia É um dia Onde além do normal Porque não só No dia de sessão O médium tem que se manter Com o pensamento elevado Evitar brigas Evitar discussões Desentendimentos Se manter Ou buscar se manter O máximo possível Numa paz de espírito E além disso E além disso No dia de sessão O médium Ele deve De acordo com O meu ensinamento Tá Se abster De carne E no meu caso Eu não digo Só de carne vermelha Eu falo de qualquer Tipo de carne Carne vermelha Carne branca Salame Presunto Peito de peru Que é mais saudável Qualquer tipo De carne Qualquer Tipo de carne O médium Deve se abster Por que A carne Tem gente Hoje em dia Que diz Que é por conta De Ah Pra não ficar Com o estômago Muito pesado Pra não ficar Não Eu não entendo Dessa forma Eu entendo Que no dia de sessão A gente tem que estar O máximo possível Na nossa Vibração Natural Já falo sobre isso Na nossa Vibração Natural Ou seja Eu preciso Me resguardar De qualquer tipo De carne Por que? Querendo ou não Ali um animal Foi sacrificado Com uma outra Vibração Então eu não posso Mexer Na minha Estrutura Vibracional Por esse motivo Eu não como Nenhum tipo De carne Perfeito? Além da carne A gente não toma O álcool Nada de álcool No dia Ah por que? É um pecado Tomar uma cervejinha Não é E falei Falei sobre pecado Num desses vídeos Últimos aí É errado Tomar uma cerveja Não Não é Mas tudo tem Sua hora E tudo tem O seu lugar O seu momento Apropriado E num dia de gira Você não vai beber Cerveja Que pode Atrair Aqueles espíritos Desencarnados Que não estão Com muito entendimento Ainda estão vivendo Numa ignorância E que se aproximam Daquilo que os alimenta Espiritualmente No caso A bebida Tá? Então também Elimina Elimina-se A bebida Esse abster Também De manter Relações Sexuais No dia Pô Mas por que? O amor é tão lindo Quando feito Marido e mulher É maravilhoso E é abençoado A gente tem que parar De achar Que fazer Sexo Com amor É feio Ou pelo contrário É lindo É saudável Faz bem pra você Enquanto ser humano Faz bem pra pele Faz bem pra tudo Mas no dia de gira Existe a troca Fluídica Ou seja Você sai Da sua vibração Consequentemente Você quebra O preceito Compreende? Deu pra sacar? Não é difícil Certo? Além disso tudo Uma outra coisa Que também compõe O preceito E a gente não Por vezes Não Não entende O próprio Incorporar Quando você Incorpora Você sai Da sua vibração Você juntou Via acoplamento Áurico Que é o mecanismo Pelo qual se dá A incorporação Você Se juntou Com as vibrações Na entidade Você saiu Do preceito Olha que interessante A gente nunca Pensa por esse lado Por isso Inclusive Que existem Alguns Rituais Que eu faço E acho Muito bom Para mim É enriquecedor Que devemos Ficar por vezes Sete dias De preceito Preceito absoluto Incluindo aí Dormir na esteira Em uma esteira Nem na nossa cama A gente dorme E eu faço E acho ótimo Maravilhoso Quanto mais Preceito Você faz Neste caso Vai servir Para você E durante Esse período Voltando A Voltar Falando rapidinho E durante Esse preceito Você Faz preceito De tudo Inclusive De ir Na sessão Inclusive De incorporar A tua Entidade Ainda assim É um período Pequeno Perto Do benefício Que isso Nos traz Que isso Me traz Que é receber Um axé De um determinado Orixá Dado a essa Esse momento Único Na vida da gente Que é esse preceito Algumas vezes Na nossa vida Enfim O preceito Então ele serve Basicamente Para estarmos Mais focados Em nós Mesmos Mais focados Na nossa Vibração Natural Por que isso? Vamos imaginar Que a gente Vibra Que tudo É vibração Tá gente? Tudo Tudo é energia Vamos imaginar Que a nossa Vibração Natural Seja de mil Rotações Por minuto Vamos imaginar Também Que a entidade Vibra Sei lá A duzentas mil Rotações Por minuto É um Outro nível Né? Para que possa existir Um perfeito Acoplamento Áurico Ou mais adequado A entidade Quando sai Do plano espiritual Dela De Aruanda De onde quer Que ela esteja E ela vem Para o nosso plano Para a entidade Já é penoso Já é doloroso Vibra esse ar Refeito Nessa Né? Nessa vibração Tão imperfeita Que nós vivemos Então suponhamos Que ele já baixe De duzentos mil Para cem mil Para vir Para vir para a gira Ainda Para chegar Aperta da gente Ele já reduz Sei lá Para dez mil Para cinco mil Rotações Por minuto Para poder Incorporar Na gente Porque se ele Colocar Toda a luz Que ele tem Na gente A gente Desencarna A gente Não tem Estrutura Para aguentar Então Analisando Tudo isso O mínimo Que eu faço Nesse dia É buscar Aumentar A minha Vibração Para que eu Possa oferecer Mais campo Para a entidade Trabalhar Ou seja Quando eu Elevo os meus pensamentos Quando eu Faço esses preceitos De não comer carne De não tomar álcool De não ter relações sexuais Soma-se isso A um banho de defesa Que a gente Joga na nossa matéria E cabe aí Um outro vídeo Falando De banho de defesa Quando a gente Faz tudo isso Sei lá Eu saio das mil Rotações Por minuto Para mil e quinhentas Duas mil Sei lá Para que a entidade Possa dar um jeito De incorporar Na gente É assim Dentro do meu ensinamento Que funciona E é para isso Que existe O fundamento Do preceito Este é o fundamento Do preceito Que eu aprendi E que eu passo Muitas casas Permitem Que a pessoa Coma Carnes brancas Só evita Carne vermelha Tudo bem É fundamento Daquela casa E tem a explicação Daquela casa Não é melhor Nem pior Do que o meu ensinamento Eu estou espaçando Só a forma Como eu faço Como eu procedo Ok E tudo isso serve Para que Para que a minha entidade Possa Vir aqui Se manifestar Como ela quiser Agir como ela quiser E trabalhar Como ela Bem entender Porque a entidade Sabe O que faz O que nos leva Para um outro assunto Que pode ser até Tema Para um Para um vídeo Mas Eu já vou recomendar Um vídeo incrível Que fala sobre isso Aí você pensa A gente está lá A gente faz Todo esse ritual Para ir Para a sessão Para se preparar Para a nossa entidade Chegar Aí vem aquele consulente Toma passe Pá Espirito ali E chega o guia E faz E dança E pula Na cambalhota Faz quadradinho de oito Faz tudo o que ele quer fazer Uau Esse lá fora Deve ser super poderoso E se você reparar São sempre os mesmos Sempre Para estes irmãos E se acontece isso Com você Eu te convido A estudar um pouco mais Sobre a Umbanda A conhecer um pouquinho mais O guia não está aqui Para te servir Na hora que você quiser Você não é um médium Super poderoso Que fechou o olho Relou Tá pego Não é assim que funciona A entidade Pode sim Se manifestar Em um consulente Caso ela tenha Alguma mensagem Para passar Ela veio Deu a mensagem E vai embora Além disso Esses médiums Que vão lá Esses consultantes Que vão lá E incorporam Fazem Acontece A entidade A entidade Não me perdoa Não sei quem falou Não sei quem falou Já que eu descobri Eu cito Com certeza Não é minha A frase Que diz que A Umbanda É para todos Mas Nem todos São para a Umbanda Super forte Essa frase E é perfeito É exatamente isso Não é fácil E ninguém disse Que seria Ser um bandista É por isso Que é tão Gratificante Por isso que é tão bom Quando a gente enxerga isso Não como uma prova Não como uma dor Quando a gente enxerga Quando o dia de sessão Vira um dia agradável Um dia mais feliz Que é o que acontece Com todos nós Umbandistas De coração Quando a gente Culpa menos A Umbanda Pelas coisas Da nossa vida Quando a gente Para de sentar No banco do coitado E resolve De fato Agir A espiritualidade Age A nosso favor Desde que a gente Também Faça a nossa parte Não é mesmo? Mas irmão Sobre o preceito Espero ter Conseguido passar A minha ideia Como eu entendo O preceito E como eu procedo Com relação Ao preceito Mas e você? Como é que funciona Na tua casa? Como é que você entende? Não quero E não sou dono Da verdade absoluta É a minha opinião Deixa nos comentários Por favor Como você faz Como você pensa Caso tenha alguma dúvida E eu dentro do meu Limitado conhecimento Possa te ajudar Eu o farei De todo gosto Certo gente? Vai estar lá Na descrição do vídeo Os links Para os canais No Youtube Do meus irmãos Paulo Lodongero Beto Angeli Adérito Simões Também As páginas No Facebook Para que vocês Entrem lá Vejam Compartilhem Multipliquem A informação De um banda Ok? Então meus irmãos Muito obrigado Quem está aqui até agora Muito obrigado Por tudo Beleza Meu axé Meu saravá Do fundo do meu coração Toda a minha gratidão A vocês Um abraço Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração